Nossa, essa máquina de lavar aqui tá fazendo muito barulho, não está lavando as roupas direitos, devidamente, tá? Não tá jogando água pra fora. O que tá acontecendo? Bem, se você não sabe, essa é a queixa de muitas das nossas clientes que ligam aí diariamente pra nossa assistência técnica em máquina de lavar, pra que nós técnicos possamos resolver o problema dela, tá? Quem é dona de casa não fica aí, meu amigo, sem uma máquina de lavar não. Deu defeito, rapidamente, ela liga aí pra um profissional qualificado e esse profissional, ele sem dúvida nenhuma, pode ser você, tá? Muitos desprezam aí a profissão de técnico em máquina de lavar, mas não sabem o poder que tem quem exerce essa profissão. Por que que eu falo isso? Você já deve ter percebido aí, ó, que pessoas que trabalham com máquinas de lavar, muitas vezes cobram caro, tá? Mas por que que isso acontece? Porque falta mão de obra no mercado. É uma profissão ainda que tem muito poucos técnicos exercendo, tá? E por isso que há um certo valor, tá bom? Então nós estamos oferecendo aqui pra você, tá? Uma oportunidade de mudar a sua realidade. Um curso online chamado Descomplicando as Lavadoras, que com toda certeza, através desse curso, você muda a sua realidade, tá? Se você é um totalmente leigo, não sabe nada sobre máquina de lavar, nunca consertou uma, com toda certeza, com o nosso curso, você aprende o passo a passo do zero, do básico ao avançado. Nós temos alunos aí que com poucos dias com o nosso curso, através do nosso curso, já começaram a ganhar dinheiro com a profissão. E se você já atua na área, com toda certeza você vai ampliar o seu conhecimento, porque nunca sabemos tudo. Sempre temos algo a aprender com outro profissional, tá? E você vai ter acesso ao certificado também reconhecido em todo o território nacional, que sai com o nosso registro, sede e assinatura e com o seu nome impresso, tá? Eu vou estar deixando aqui pra você trecho de videoaulas extraídas de dentro do nosso curso, pra que você possa dar uma olhada, tá? E também o link do nosso site, pra que você possa entrar no nosso site e ver aí o valor promocional. Lá também tem um botão de WhatsApp, em caso de dúvidas, pode entrar em contato conosco, tá ok? Um forte abraço, nos vemos no nosso... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.